Nosso tema de hoje é o mundo das artes cênicas, especificamente o cinema e o teatro. Como é possível usar esses veículos para afirmar a negritude e conscientizar negros e brancos sobre a questão racial no Brasil e no mundo? Tu é bravo? Tu é bravo? Fala que não quer morrer! Que é uma puta! Que é morrer! Que é uma puta! Paradeira! Cadê as armas, porra? Desde a ocupação já aconteceu outros casos. Eles estão acabando com a vida de trabalhadores. O Major militarizou a comunidade, ele está fazendo o que ele quer aí dentro. Os policiais dele sabem até onde eles podem ir, eles não têm limite. Já tinham policiais ameaçando a família do marido de morte, me ameaçando de morte. Já tinham policiais torturando moradores. Eles entraram dentro da casa deles, botaram a arma na cara dele e ainda falaram assim, mata ele logo, mata logo. Então eu não tive dúvida, eu tinha que denunciar ou esperar o pior acontecer comigo. O medo impera e a gente não sabe quantos moradores mais vão ser assassinados. Hoje temos como convidado um ator e diretor de cinema e teatro que construiu uma carreira de superação e sucesso. Nascido no bairro carioca do Lins e criado no Meyer em condições de extrema pobreza, teve desde pequeno duas paixões, a arte e o futebol. Para poder brincar, catava isopor nas lixeiras e construía seus brinquedos com criatividade e imaginação. E logo tomou gosto pelos livros e revistas que achava. Ainda criança, foi duramente apresentado ao racismo e à discriminação, tanto em contatos com a polícia como na própria escola, onde foi falsamente acusado de roubo por uma diretora. Nada disso o impediu de se dedicar aos estudos, tendo passado em primeiro lugar no concurso de admissão ao concorrido Colégio de Aplicação da UERJ. Discriminado pelos colegas de classe média e alta, encontrou refúgio na biblioteca escolar, onde travou contato com grandes autores e também com expoentes da militância negra. Aprovado no vestibular da UniRio, apaixonou-se pelo teatro, tornando-se bacharel em interpretação e licenciado em artes cênicas e obtendo registro de ator, diretor, cenógrafo, iluminador e produtor. Em 25 anos de carreira, já produziu mais de 70 espetáculos teatrais, sendo mais recente em Busca do Par Perfeito, no teatro Vanute. Na área do cinema, coordena, juntamente com Letícia Carvalho, sua esposa e sócia, a produtora BR Mídia Film. Já diriziu 15 curtas e criou a Mostra Cine Sopro, o Prêmio Carol Rodrigues de Incentivo à Cultura e o Método Sopro do Ator 2, de Interpretação. E está celebrando 25 anos de carreira com o monólogo Quem Matou Zumbi, a ser apresentado na Sala Ruth de Souza, no MUCAB. Vamos conversar com o ator, diretor, produtor e roteirista Bruno Rodrigues. Bruno, como apresentador do Coutinho em Resenha, é verdadeiramente um privilégio, pois isso me possibilita o contato direto com pessoas com currículos fantásticos, como é o seu caso, e pessoas que lutam pela igualdade racial. Então, é com muito prazer que a gente recebe aqui no nosso Coutinho em Resenha. Meu querido Medeiros, a honra é minha. Eu sou um legítimo admirador da Coutinho. Na verdade, eu acho que, de certa maneira, eu sou fruto dela também, porque minha mãe, Carol Rodrigues, era frequentadora dos bailes. Então, de certa maneira, acredito que ela já deve ter cruzado com o movimento que Dom Filó estava trazendo de afirmação e de valorização da nossa cultura afro-brasileira, para que os nossos jovens expoentes pretos e pretas aqui e ali pudessem sonhar com um local melhor para os seus entes queridos. Então, para mim, é uma honra estar aqui, um convite seu e do nosso querido Dom Filó. É uma convocação. Talento, determinação, apoio familiar. Como é que um garoto nascido, nas condições em que você nasceu, de extrema pobreza, chegou aonde você chegou? Olha, meu querido, na verdade, eu acho que nós somos uma corrente. Eu não estou em nenhum local de privilégios, muito pelo contrário, mas eu tenho plena consciência que muitos irmãos e irmãs estão numa situação que precisam de muito apoio e precisam de que determinadas pessoas, principalmente artistas intelectuais, que são letrados nas questões autoafirmativas da nossa negritude, que eles permitam que esses outros irmãos e irmãs tenham voz. E o que aconteceu na minha vida foi que a minha família veio de campos, minha família era campista, minha família cortava 30, 50 metros de cana por 50 centavos. E acabou que meu avô e minha avó já estavam descontentes com aquela situação e o meu tio, juntamente com as minhas tias e a minha falecida mãe, vieram com a mão na frente e outra atrás para morar na Favela do Esqueleto. Quem conhece Favela do Esqueleto é onde atualmente a UERJ. Então, de certa maneira, a gente estava tentando buscar o caminho da educação. Já estava se infiltrando no ensino superior. Exatamente, de uma forma ou de outra. Só que lá era uma favelinha de pau a pique. E lembro, lá minha família era de camponeses, trabalhava com a agricultura, mas a substância era muito difícil. E quando chegaram ali, cada um teve que se virar. Só que a família foi realocada. Todos que moravam nessa antiga Favela do Esqueleto, que ocorreu um incêndio, que até hoje ninguém conseguiu explicar como foi esse incêndio, e todos foram realocados. Então, em VK, Senador Camará e outros bairros. Minha família foi para Vila Kennedy. Mas a situação era muito delicada, né? De violência, de abandono, descaso do Estado. Os corpos pretos já estavam, e não é de hoje, né? 500 anos caindo nas esquinas com as balas que não são perdidas, que são encontradas. E aí minha mãe, né? Que mal sabia ler e escrever, com muito sacrifício, comprou um terreninho. Eu lembro da minha mãe falando. Comprou um terreninho ali em Todos os Santos, na rua Doutor Ferrari. E olha, Medeiros, uma coisa que é engraçada. Que eu não entendia porque... Que eu era pequenininho, né? Eu devia dois, três anos e era uma ladeira. E sempre tinham sacos que pulavam o muro e caíam lá no nosso quintal. E eu não entendia aquilo, porque minha mãe era muito limpa. Minha avó que foi morar com a gente era muito limpa. Foi depois que eu fui entender. Minha mãe comprou um terreno baldio. E as pessoas demoraram a entender que não podiam mais jogar lixo lá. E aí a gente começou construindo um barraquinho. E esse barraquinho de madeira, semelhante ao barraquinho de madeira que era da favela do Esqueleto, me recordo muito que chove muito no nosso Rio de Janeiro. E onde eu mais ficava era embaixo da mesa, que era o único local onde não caía goteira. Então minha mãe e minha avó, eu fico até emocionado de lembrar isso, elas ficavam tomando chuva para eu ficar debaixo da mesa. E era cheia de panela aqui e ali. Hoje, graças aos nossos orixás e a muito esforço, obviamente, eu moro num apartamento que não teria risco de goteira. Mas Medeiros, a goteira me persegue. Bate a chuva e está com infiltração no meu apartamento. Mas enfim, então minha mãe botou essa meta. E a minha mãe, uma mulher preta, uma mulher decidida, botou na meta que ela queria concluir o seu primeiro grau, queria fazer um supletivo, queria concluir o segundo grau no período noturno, fazer um concurso. E ela era apaixonada por teatro, era atriz amadora. Então eu tinha dentro de casa esse estímulo. Minha mãe me alfabetizou, mas a gente ainda não tinha condições. Ela trabalhava de faxineira aqui, fazendo bico a colar. E aí é o que eu digo que nós somos uma corrente. Porque eu fui estudar no Honório Gurgel, no Jardim de Infância, e praticamente 95% das crianças, das famílias, são uma condição financeira mais apurada do que a da minha família. Mas eu levava gente para desenhar. Eu sempre gostei de arte, cultura, já estava no código genético. E as famílias... Perdão, é muito interessante porque nos seus dados biográficos você fala que o seu interesse pela leitura veio a partir de catar lixo. Você catava lixo para criar os seus brinquedos, a falta de grana para comprar os brinquedos, e ao mesmo tempo ali você encontrava livros, revistas, e começou a se interessar pela leitura. Esse catar de lixo, de certa maneira, foi facilitado pelos vizinhos que volta a meia jogavam lixo no nosso quintal, né? Meu amigo, meu Deus. Então, minha mãe não gostava muito que eu fizesse isso, né? Quando ela prestou o concurso, ela prestou para a UERJ, olha a UERJ cercando a gente, e foi trabalhar como auxiliar de enfermagem. Começou como copeira depois como auxiliar de enfermagem. Então, tudo era mania de limpeza lá em casa. Mas aí eu pegava, limpava, lavava, o isopor é bacana que você pode descascar. Então, tinha as serrinhas lá do barraquinho que tinha sido feito, eu já pegava, botava, ia fazendo minhas maquetezinhas. Então, enquanto as crianças tinham um castelo de Grayscott, tinha o castelo do Brunão, que era feito de isopor e era impermeável, de certa maneira. E nunca me senti mal por estar vivendo nessa situação. Mas é fato que, à medida que eu comecei a encontrar nos livros, nos gibis, a possibilidade de sonhar com um futuro melhor, eu abracei essa oportunidade. E minha mãe que trabalhava em casa de família, aí que tá, minha mãe, minha velha é sinistra, onde ela estiver ela é sinistra, que ela trazia os livros das casas de família que lhe davam. Então, às vezes, imagina, eu com cinco anos ela tava me alfabetizando, a gente não tinha muito material pra me alfabetizar, mas tinha um livro de medicina. E as palavras que ela tava procurando eram no livro de medicina. E aí já misturava com uma revistinha em gibis do Batman, e já misturava com alguns livros que se vendiam em banca de jornal que falavam sobre aspectos da negritude, dos bailes funk. Eu só nasci de 76, então, nesse período de 76 até 81, 82, tinha um material assim que acabava sendo descartado nas ruas. E, obviamente, né, quem não gostar que me perdoe, mas o meu Mengão tava num período assim de crescimento absoluto. Então, eu também tive acesso a material de pintura. Era o tempo do Zico, né? Zico, Adílio, falecido Geraldo, assoviador, Júlio. Não, eu posso falar uma coisa, meu Deus. Um dos meus orgulhos é que eu tive a graça de conhecer alguns dos meus ídolos, né? Pude conhecer o Zico, que é uma pessoa maravilhosa, sua família, seus filhos. E pude conhecer o Dom Filó. Então, de certa maneira, né, aí a arte e o futebol sempre caminhando juntos na minha vida. Agora, você passou por uma situação terrível ainda na escola, que foi ser acusado de roubo pela diretora? É. Isso foi... Isso é um dos momentos, assim, mais delicados pra mim, porque você é uma criança, né? Eu devia ter o quê? Sete, oito anos e... Eu tive uma infância delicada. Teve um momento que a nossa situação financeira e econômica foi melhorando, porque minha mãe batalhava muito sozinha, né? Pra você ver aquele barraquinho, ela transformou numa casa de dois, três andares com terraço. Entrada pra garagem, o terreno baldio virou um sítio. Plantava bananeira, quase como se ela tivesse criado uma pequena África ali naquele local, né? Mas o que aconteceu foi que eu tinha... Por não ter acesso ao material, muitas vezes eu ia estudar na casa dos colegas, que eles tinham lápis de cor. As mães convidavam, os pais, né? O ser humano é maravilhoso. Eu acredito muito no ser humano. E eu via que aqueles pais viam um talento em Bruno pra arte que, às vezes, não viam nos seus filhos e me estimulavam. E aí, quando eu fui estudar na Escola República do Peru, eu fiz alguns amiguinhos e as crianças, elas têm um racismo estrutural, mas é incomparável com o racismo estrutural dos adultos. E aí, em determinado momento, eu tinha um amigo, dois amigos, né? André e Fábio. Infelizmente, perdi o contato. E eles tinham deixado cair o guarda-chuva e os meninos mais velhos estavam pegando o guarda-chuva deles dentro do colégio e querendo pegar pra jogar na lixeira. Aí eu fui pra defendê-los, que eram amigos que me ajudavam, e eu falei, olha, não pega o guarda-chuva deles, não. Segurei no guarda-chuva. Aí eram os garotos meio gangue, 15, 16 anos, eu era fortinho, né? Meio gordinho, obispo, fortinho. Segurei e aí chegou a diretora. Aí a diretora falou que eu tava pegando o guarda-chuva do menino e que ia chamar a minha mãe, que era um absurdo eu ter direito de estudar naquela escola, que era pública, né? Era direito meu também. E eu tava tentando levar o guarda-chuva. Por que que eu tava tentando roubar aquele menino branco de classe média? E ali eu fui apresentado ao racismo. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Tchau. 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 Tchau.